E outro assunto que interessa muito aos mineiros e repercutiu bastante hoje foi a venda das usinas hidrelétricas da CEMIG. O governo federal concluiu o leilão das unidades para três grupos estrangeiros, da China, da França e da Itália, que passam a operar as usinas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande. O esforço do governo do estado acabou sendo em vão. Para o consumidor, por enquanto, não deve haver impacto imediato na conta. Mas para os especialistas, o golpe foi duro para o patrimônio da CEMIG. As quatro usinas leiloadas hoje são responsáveis por 37% de toda a capacidade de geração de energia do grupo CEMIG. Elas foram vendidas por R$ 12,13 bilhões, valor 9,73% maior que o esperado pelo governo federal. Durante a manhã, representantes de movimentos sociais, sindicatos e trabalhadores da companhia energética protestaram contra o leilão. O setor elétrico, estratégico, privatizar usinas e suas águas e, obviamente, vai impactar inclusive as atividades econômicas que estão ajuzantes à montanha dessas usinas. Ela é extremamente imoral para nós. Um contrato assinado em 1997 garantia a CEMIG a concessão das usinas São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande por um prazo de 20 anos, que poderia ser estendido por mais 20. A concessionária tentou junto ao governo a suspensão do leilão das usinas, mas precisaria de prazos maiores e empréstimos bancários para levantar o montante. Nenhum país entrega o seu setor estratégico. Energia significa desenvolvimento, ninguém desenvolve sem energia. Água é vida. Se você entrega junto com a produção de energia e as nossas represas, você está entregando a água para o capital financeiro internacional para empresas estrangeiras. A chinesa já ganhou a maior parte, agora uma outra empresa francesa, belga e assim vai. Será o capital financeiro tomando conta daquilo que era do povo mineiro. As concessões agora pertencem a empresas estrangeiras. A CEMIG ainda deve tentar, junto ao STF, a anulação do leilão. O governador Fernando Pimentel lamentou o fracasso nas negociações com o governo federal. Nós tentamos, de todas as formas possíveis, uma negociação com a União que permitisse que a CEMIG continuasse operando essas usinas. Infelizmente, não encontramos espaço no governo federal para atender essa justa demanda dos mineiros. O tempo dirá se a decisão do governo federal foi a mais correta para o país. Para Minas Gerais, com certeza não foi. A CEMIG atualmente é responsável pelo atendimento de cerca de 30 milhões de pessoas em 805 municípios em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com a venda das quatro usinas, a preocupação do consumidor é com o impacto no valor da tarifa de energia. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o impacto nas tarifas de energia será inferior a 1%. Agora e o ano que vem, 100% ainda é mercado cativo. Então, nenhum impacto. A partir de 2019, tem um pequeno impacto na tarifa não de Minas, mas na tarifa dos consumidores do Brasil, um pequeno impacto. Porque a participação seria pequena, seria os 30% dessa energia que hoje estão na cota e que vão para o mercado livre. Se para o mercado as mudanças inicialmente não parecem ser muito significativas, o impacto é grande para a CEMIG. Porque se eu estou tirando 50% do patrimônio da CEMIG em termos de geração e não passo pela Assembleia Legislativa de Minas, para que adiantou pôr uma lei na Assembleia Legislativa de Minas para evitar a privatização da CEMIG se conseguiu se fazer agora? Então, a gente fala assim, mas tem a distribuição, mas ela não tem tanto valor de mercado como a geração. A direção da CEMIG não se pronunciou sobre o leilão.